O Brasil, Bahia, né? Tem aquela música assim Ô Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Tem várias músicas de um Bahia, né? Tem também aquela assim O que que a Bahiana tem? O que que a Bahiana tem? Pois é, muita coisa Muita coisa nesse lugar espetacular que é a Bahia E que eu não conhecia Até rimou, né? Bahia, não conhecia É, muitos lugares bacanas, assim Salvador eu gostei demais Pena que eu achei um pouco violenta Eu sou meio suspeito de falar disso Porque eu moro no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é violento pra caramba Mas assim, enfim, problemas sociais Que a gente não pode nem discutir, né? Bom, aqui é Boipeba Essa praia maravilhosa de Bahiana Os nomes aqui são muito bonitinhos, né? Bahiana, Morerê, são todos os nomes Aparecem nomes de criança, né? Eu tinha feito um vídeo aqui Em Bahiana, há pouco tempo atrás De repente teve uma invasão dos cachorros E os cachorros emitiram o vídeo E a gente teve que parar o vídeo Vocês vão ver um vídeo anterior a esse Que é um vídeo todo interrompido Porque os cachorros vieram nos atacar Os cachorros vieram dessa pousada Que é uma pousada linda, por sinal Olha, essa pousada é belíssima Essa praia aqui é bem desertona Praia de Bahiana Mas essa pousada aqui Parece uma casinha de bebê Parece que é a única da região Vocês podem ver lá As palmeiras, por exemplo É um lugar bem isoladão Bem desertão É uma praia pra mim Eu fico brincando que essa praia é pra mim Só pra mim Agora você tá num balanço exclusivo Que é um balanço mega original Ele fica numa palmeira Num coqueiro Quer dizer, sei lá Não sei se é palmeira Esse coqueiro Enfim Pode continuar Entra Eu estava Eu Eu... Eu Eu...